Top 5 melhores momentos mais engraçados de Márcia Fu em A Fazenda 15 E aí Deixa de ser levada menina, menina levada Velha levada, você é muito levada Cadê minha de pirona? Você tocou no único ponto que você não podia tocar Cadê minha de pirona? Você é podre! Você é podre! Não acaso bem marcada em cartaz de tarô Meu amor, o seu amor Estou descrito em nove estrelas Estava sim